No mundo acelerado em que vivemos hoje, é evidente que a tecnologia muitas vezes nos auxilia para realizarmos diversas funções. Uma delas é a comunicação. O celular, por exemplo, hoje é um objeto de suma importância. Por ele nós podemos pagar contas, fazer transferências bancárias e até mesmo, e o mais importante, nos comunicar. Mas essa pequena ferramenta também tem causado um transtorno grandioso a muitas pessoas. Isso porque bandidos estão aplicando diversos golpes através do próprio aparelho celular e muitas pessoas têm ficado no prejuízo. Essa mulher, que não quis se identificar, quase foi vítima dos golpistas. O golpe só não foi realizado porque um guarda municipal de Paranavaí, atento à ação dos bandidos, e já conhecendo como eles atuam, conseguiu evitar que ela realizasse a transferência bancária. Teve uma hora que eu não tinha mais saída, já era quase duas horas da manhã e a gente desesperada, minha mãe passando mal, vomitando, e eu falando para eles que a minha mãe estava passando mal, e eles mandavam acalmar ela, eu conversava com ela, pedia para ela ter calma, mas ela assim mesmo ficava nervosa. Aí veio na minha cabeça de fazer um bilhete, escrevi um bilhetinho, dei para minha mãe, e apontei para ela, para o meu vizinho, guarda municipal, e pedi para que ela levasse o bilhete para ele. Aí foi onde ela levou o bilhete, ele foi lá na casa dele verificar se realmente era verdade, se estava acontecendo isso mesmo, mas graças a Deus ele chegou lá e realmente ele estava dormindo. Então foi tipo um golpe que eles tentaram passar na gente. Quando ela mostrou esse bilhete, falou que tinha sido sequestrado o filho dela, eu falei que possivelmente seria um golpe. Tentei entrar em contato com o filho dela via celular, sem sucesso eu desloquei até na casa do mesmo, ela passou o endereço, solicitei uma viatura para prestar um apoio, tratando como se fosse real, porque não consegui fazer o contato com ele a princípio. A gente conseguiu entrar em contato com o filho dela, tirei uma foto para mostrar para ela que estava tudo bem, retornei na casa dela, mostrei que o filho estava bem e conversei com o pessoal, possíveis sequestradores, e foi constatado que seria um golpe, ele ficou nervoso quando viu que perdeu, digamos assim, o dinheiro que ele ia conseguir ganhar. Um dos golpes mais praticados por esses estelionatários é o golpe do falso sequestro, onde os bandidos entram em contato com a vítima, dizendo que sequestraram um familiar próximo, que precisam de uma quantia de dinheiro para liberá-lo. A vítima, no anseio de que eles possam fazer algo mais grave com o sequestrado, acaba depositando essa quantia muitas vezes, e só depois de depositar a quantia, é que a vítima percebe que caiu em um golpe. A principal dica que nós indicamos é, primeiro, ligações durante a madrugada, ou logo cedo pela manhã, é justamente para pegar você desprevenido, em situação de vulnerabilidade. Segundo, o DDD, e terceiro, é não passar informação nenhuma, caso você receber uma ligação, nesse sentido de que está com o seu filho, com o seu neto, ou com a sua esposa, em situação de cárcere privado. E olha que nem a nossa equipe escapou das garras dos estelionatários, mas quando o golpista percebeu que estava provando do próprio veneno, desligou a ligação antes mesmo de terminar o golpe. e eu não consigo falar com ela de novo? Vai conseguir após que o senhor fizer a merda da transferência. Tá, com calma, tá? Pode confiar, sou homem de palavra, não sou covarde, não. Eu acho que não tem tudo isso na conta. Escuta, eu não quero mais seu dinheiro, não. Basta seu dinheiro que eu vou fazer um beloiro bonito para ela, tá bom? Olha só, você me liga, falando que você sequestrou minha filha. Calma, eu estou tentando entrar no aplicativo... Desligou.